O Clima e a Agricultura As chuvas sempre são bem-vindas, mas tudo que é demais às vezes atrapalha. Na fase da colheita, o produtor rural necessita que haja uma janela de sol, ou seja, alguns dias em que não chove, o céu esteja ali praticamente sem nuvens, para que esse sol então seque os grãos que serão colhidos. Quando a umidade do grão fica alta, pode haver diminuição na qualidade, tendo então às vezes necessidade da utilização de técnicas para secar esse grão, ou pode acontecer também doenças naquela produção. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, Minas Gerais, Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, conta ao Paracatu Rural como está a expectativa dos produtores quanto a esse fato. Bom dia, Francis. Bom dia a todos os produtores rurais. e ouvintes do Paracatu Rural. Então, Francis, nós estamos aí na última semana do mês de janeiro, iniciando a colheita de soja aqui no município de Paracatu, no noroeste de Minas Gerais. As áreas irrigadas, que foram as primeiras áreas plantadas aí no final de setembro, início de outubro. As áreas de soja. A produtividade está bem dentro do estimado. Nós sabemos que o volume de chuva nesses últimos dias está bem acima da normalidade do mês de janeiro. Há uma preocupação aí na colheita, mas nós sabemos também que a partir da semana que vem, as intensidades da chuva deverão dar uma diminuída, abrindo uma janela aí de luminosidade maior, né? e um pouco menos de volume de chuva, né? Isso facilitando um pouco a colheita da soja e o pessoal já plantando aí, os produtores entrando com a safrinha de milho e de sorco, né? Sabemos também que é uma preocupação por parte dos produtores de feijão aí nas chapadas, pois a chuva está um pouco acima da média e o feijão é uma planta que requer mais cuidados. Nós temos problema aí de rebrota nos pés, de fungos, mas também dentro da normalidade. Os produtores aí do município de Paracatu que fazem a silagem com milho e com sorco já estão iniciando as suas colheitas também, com uma boa produtividade. Quem investiu um pouco mais em tecnologia, com certeza, vai fazer uma silagem de melhor qualidade e também produzir um pouco mais, né? O clima foi muito favorável. Tem muita gente que já está começando a colher e que vai fazer uma segunda safra, né? E de milho, para garantir alimentação para o gado no período estiagem, no período seco. E a semana que vem, como foi falado, essa janela aí, né, melhor da luminosidade com as chuvas, propiciando aí um clima favorável para aquelas lavouras também que vão permanecer em campo até final de fevereiro, início de março, tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço. Bom, então vamos aproveitar para saber como é que fica a previsão do tempo para esses próximos dias aqui no Noroeste de Minas e Alto Paranaíba com Anete Fernandes, meteorologista do IMET. Olá, Francis, ouvintes e espectadores do Paracatu Rural. Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia, atualizando a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. No decorrer desta sexta-feira, a tendência é de enfraquecimento e descaracterização da zona de convergência do Atlântico Sul. Entretanto, o dia ainda será nublado, com aumentos de mormaço ou abertura, seguidos de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas, principalmente a máxima, esboça ligeira elevação, termômetros variando entre 18 e 32 graus. Em Paracatu, especificamente, temperaturas variando entre 20 e 28 graus. Já na região do Alto Paranaíba, dia de céu parcialmente nublado, aumento da quantidade de nuvens mais para o final da tarde e noite, então parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva típicas de verão, ocorrendo preferencialmente a partir da tarde. No Alto Paranaíba, os termômetros variam entre 16 e 30 graus. No decorrer do fim de semana, a tendência é de redução das chuvas no noroeste e de intensificação das áreas de instabilidade na região do Alto Paranaíba. Maiores informações sobre a previsão do tempo no site do Inmet, portal.inmet.gov.br. Notícias sobre tempo e clima em todo o país nas nossas redes sociais. Um abraço e até amanhã. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123. Bem fácil, é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Pois é, e agora eu quero fazer um convite para você. Seja parceiro do Paracato Rural. Tem três formas que você pode ser parceiro. Bom, nas redes sociais, aí no seu aplicativo favorito, pesquisa por Paracato Rural. Nós estamos em vários, como por exemplo, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Keter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. Também tem o nosso site, Paracato Rural.com. E se você puder, acompanhe a gente em todas elas, tá bom? Nas redes sociais, você pode curtir, comentar, salvar, marcar os amigos, marcar o Paracato Rural, compartilhar nossas publicações, comentar os vídeos, posts e áudios. E também, se você puder, seja um apoiador financeiro do Paracato Rural com qualquer valor via Pix. Ou seja um patrocinador, anuncie aqui no nosso programa, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Também pode patrocinar via programa de rádio, nas nossas mídias online. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos agora um grande abraço a todos que nos acompanham pelas mídias online, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui, mas a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Ou seja, at iht apprécia Espaço está na altura effector PM Mas espera